Bom, a pior, acho que a pior parte é a parte mais tensa da viagem, aconteceu agora. Estamos indo pra Santomé, né, e o pneu estourou, nem furou, estourou aqui nas pedras aqui que a gente passou. Olha a situação. Então, pessoal, vocês viram aí um vídeo bem curtinho do momento em que estourou o nosso pneu. Na estrada de terra indo pra Santomé. A gente gravou ali o começo do vídeo, foi vocês viram a gente falando que ia pra Santomé. E aí a gente quase nunca sai depois do almoço, mas a gente passou a almoçar em São João del Rey, que a gente também filmou pra vocês. E aí quando a gente tava indo pra Santomé já era umas 4 da tarde, 5, não, acho que era mais, acho que era umas 5 e meia da tarde. É, a gente na verdade é o seguinte, pra você ir de São João del Rey pra Santomé, tu consegue ir só por estrada de terra, porque você tem que ir pra Três Corações, que é uma cidade ali perto, depois descer. Não, só por estrada de asfalto. De asfalto, desculpa. E aí o que aconteceu com a gente foi que a gente pegou uma estrada de chão, o Google mandou a gente pela estrada de chão. E aparentemente a estrada era muito boa, o grande problema é que do nada, assim, uma pedra, o pneu bateu e estourou e saiu o ar em todo do pneu. Aí eu achei estranho, até senti na direção um pouco que ele tinha ficado frouxo. Aí quando eu abri o vidro eu escutei só, blam, 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 entendeu? E aí, pô, daí a gente já falou, meu Deus, e agora, e agora, daí parei. A Gabi até se animou, eu acho que ela gravou um pouquinho desse trecho, eu nem sei. Não, foi muito pouquinho, foi 15 segundos. Foi muito pouquinho, mas vocês vão ver mais ou menos o lugar onde a gente tava. E aí a gente, eu saí do carro, peguei o macaco, eu já tinha testado o macaco duas vezes, o nosso macaco ele sempre funcionou. Eu coloquei no lugar certo, a gente, eu comecei a levantar, ele foi até um ponto. Dali a pouco ele travou e não ia mais, ele não descia e ele não subia mais. Aí eu comecei a meio que me desesperar, assim, porque eu não podia andar com aquele pneu estourado de jeito nenhum. Se eu andasse ele ia estourar mais, ia danificar o eixo do carro, ia danificar a roda. E a estrada era muito ruim, era muito barro. Quer dizer, a estrada era boa, só que tava chovendo muito. Ela era ruim, assim, ela tinha muito barro e acho que tinha chovido muito, ela soltou algumas pedras. Ela tinha muito barro e muita pedra. E tinha muita pedra num trecho, assim, no outro trecho ela tinha pouca pedra, mas muito barro, muito mesmo. E aí a gente ficou lá, o que a gente vai fazer, o que vamos fazer. Eu olhei no mapa e faltava 12 quilômetros pra São Bento da Bade, que é o trecho que... A cidade é meio que uma... fica no meio entre São Tomé e... Três Corações. E aí eu falei pra Gabi, Gabi, vamos subir no carro, vamos indo devagarinho, porque nesse lugar aqui a gente não pode ficar. E é a região ali no sul de Lavras, entre São Bento da Bade e Luminárias. E é uma região muito agrícola, mas que de noite não é um lugar tranquilo pra você ficar. E aí a gente, meu, eu pensei, passou pela minha cabeça, falei, eu vou tentar ligar pra um guincho, né. A gente fez o seguro faz pouco tempo, né, e falou, vamos ligar pra um guincho. Aí eu só consegui achar um guincho em Três Corações e aí eu liguei pra eles lá. Uma mulher me atendeu e daí ela falou assim, aonde que vocês estão? Eu falei, a gente tá numa estrada de chão, é... Então isso era Lavras, né? É, era um pouquinho pra frente de Lavras. São Bento da Bade. São Bento da Bade e tal. Daí ela, tá, mas em qual lugar? Bom, a gente tava no meio da estrada, não tinha uma referência, assim. Só tinha árvore, árvore, barro e não tinha uma referência. Aí eu pedi pra ela, posso te mandar a localização no WhatsApp? Daí ela falou, não. Só assim, não. Aí eu peguei e falei assim, ah, então eu não consigo te explicar mais ou menos onde é que eu tô, né. Aí ela falou assim, então eu não posso te socorrer. Nossa, eu me deu uma vontade de chorar, de xingar, de falar tanta coisa. Aí eu falei assim, eu não vou me estressar porque vai que essa é a nossa única salvação, né. Mas mesmo assim ainda ela não fez muita questão. E depois ainda ela falou que o caminhão de resgate não entrava naquela estrada porque ele não conseguia sair por causa do barro e tudo mais. Então não tinha ninguém que pudesse ali guinchar a gente naquele lugar por causa do barro. E aí a gente também tentou ligar pra alguns, tentou ligar pra alguns mecânicos, assim. Às vezes pegava ar, às vezes não quando eu pegava um número eu ficava ligando e nenhum atendeu. E é porque as cidades ali são bem pequenas, então era feriado de carnaval, sábado. Nenhum mecânico tava aberto naquele dia. E aí era nós por nós, Deus por nós, né. A gente ficou ali, nem sem ter o que fazer. Aí teve uma hora que eu saí, que eu abandonei o macaco lá. E eu falei, eu vou dar um ré no carro e depois vou andar pra frente e vou sair daqui. Vou pegar, só vou recolher o macaco e vou ir. Vou tentar achar um trevo, um lugar, uma cidade que tenha algum pouso, alguma pousada. Aí eu fiquei do lado, exatamente do lado da porta minha aqui. A Gabi entrou no carro, o carro tava todo enlamassado dentro. Tinha lama toda aqui do lado da porta. A gente meio se desesperado, assim, botou lama, pisou, eu baixei na lama. Não, e ainda tava chovendo. Tava um chuvisco assim, mas também até forte, né. É. E tava muito frio. Tava muito frio, muito frio, muito frio. Muito frio. Era o pior cenário. Poderia ter pra acontecer aqui. A gente acabou parando aqui pra contar melhor a história pra vocês. E aí eu tava parado exatamente aqui do lado do carro. E aí a Gabi falou, entra no carro porque aqui é perigoso. E daí a gente entrava no carro e ficava ali fechado, né. Sem ter nenhum perigo. Eu escutei um carro com som alto vindo. E aí eu falei, Gabi, tá vindo um carro com som alto. E ela falou, entra, entra, por favor, por favor, entra. E assim, alguma intuição me deu na hora que eu falei, eu não vou entrar, eu vou ficar aqui. E vou pedir ajuda. E aí o cara passou assim com um palho. Acho que era um palho dele, é. E ele parou assim atrás. Ele nem parou do lado, ele só parou atrás do carro. E falou, cara, o que que tá acontecendo? Aí eu falei, bah, o nosso pneu estourou. A gente tá aqui, não consegue andar e tal, e tal, e tal. Aí ele falou, não, eu vou tentar ajudar vocês. Naquela hora assim, daí eu, cara, o que que tá acontecendo, né. O cara vai parar pra ajudar um desconhecido no meio do nada, quase de noite. Aí ele puxou o macaco dele, tentou fazer o macaco dele subir. Isso que o macaco dele é de palho, não sobe o nosso. Ele até envergava, assim. Colocou uma pedra embaixo, não deu certo. E aí ele falou, cara, eu tô indo na casa da minha avó buscar um litro de leite. Que tiraram da vaca. Que meu pai tirou da vaca agora, hoje. Se tu quiser, tu fica aqui, eu vou lá, pego uma, vejo se eles têm um macaco e volto. Eu falei, eu não vou ficar aqui. Se tu me permitir, eu vou contigo lá na casa da tua avó. Falei bem isso, né. Não, tu tá falando muito chique, agora tu falou assim, eu posso ir contigo lá na casa da sua avó. Daí ele, pode, pode. Daí a gente foi até, a gente foi atrás dele. A gente foi, mas bem devagarinho, acho que a gente fez um quilômetro em 20 minutos, assim. E aí a rua virava, assim, pra entrar na casa da avó dele. Ele falou, quero ir ficar aqui na entrada da estrada, né. Daí o Romulo falou de novo, ah, mas será que a gente não pode ir lá com você e tal, não sei o quê. Eu falei, eu não, não, essa vez eu falei, eu não vou ficar aqui, cara. Eu não posso ir contigo, será? Daí ele, vamos, vamos. E aí a gente foi, parou na frente da casa, a casa tava toda escura. Tinha uma luzinha fora só. Aí ele bateu na porta, até demorou pra alguém chegar. Daí abriu o tio dele. E aí depois veio o pai dele. E aí a gente tudo enlamassado. A avó dele veio depois e falou, o que que tá acontecendo? Aí ele, não, os rapazes ali, ele todo sujo também. Ele tava até sem camisa aqui. Ele tava até sem camisa. Ele melecado tudo, tava um frio, um frio. Aí ele falou, não, os rapazes aí ficaram, estouraram o pneu e tal e não conseguiram trocar. Não, e na verdade eu fiquei com medo deles ficarem com medo da gente, né. Porque no meio de uma pandemia a gente podia ser banido, podia ser qualquer coisa também. E daí naquele momento eu tava ainda meio tensa, assim, né. Daí ainda o homo falou assim, não sei qual coisa a gente pede pra dormir aqui num canto. Eu falei, não amor, eles vão ficar com medo da gente. Porque é, né, natural ficar com medo. Daí ele pegou e contou pro pai e pro tio o que que tava acontecendo, que tinha estourado o nosso pneu. Eles vieram, olharam e tal, a gente deu boa noite e tal. Aí a gente ficou lá fora ainda assim, meio envergonhado, né. Daí ele pegou e falou assim, ah, então eu vou lá no centro e vou pegar o macaco pra vocês. Daí a gente ficou tipo assim, e eles combinando tudo, a gente assim no meio, sem saber o que falar. Aí a gente ficou tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Daí quando ele falou que ia pro centro, a avó dele falou pra ele, vai. E vocês dois entram. Vem tomar um café, vem tomar um café. Cara, naquela hora eu tipo, eu entrei num estado neutro assim. E eu entrei num estado de choro, pra você chorar, 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 chorar. Porque tudo que a gente tinha imaginado que poderia acontecer era ali. Era naquela hora que poderia acontecer. Parece que tava tudo fadado pra gente se lascar aquela hora. Tava tudo certinho pra gente se lascar. E aí ela simplesmente fala, não, entra aqui, senta. Eu tava tudo suja. A Gabi nem tá, a Gabi tava bem suja também. Mas eu tava todo embarrado. Meu joelho, meu joelho pingava barro assim, parecia sangue pingando. Era um barro vermelho. E ela falou, senta aqui na cadeira. Ela foi lá, botou um arroz na mesa, fritou o ovo pra nós. Fez uma salada. Fez uma salada de tomate. Ela falou, ah, desculpa que não tem carne pra fazer agora, não sei o que. Não tem carne pra fazer, a gente já comeu a carne. Eles tavam tipo se preparando pra ir dormir. Foi dormir já. É, tinha o jantado, já tinha tudo. E aí ele voltou, daí trouxe o macaco pra nós, o macaco grande. Colocou no carro, a gente não conseguiu levantar também. Daí eu falei, cara, eu não vou mais fazer nada. Não vamos mais fazer nada. A gente pega, vai ali num canto aqui, dorme aqui hoje. E amanhã eu tento ver se a gente consegue. Eles, não, não, não. Vocês vão entrar no nosso quintal, abrir a porteira. Não, ela queria que a gente dormisse lá dentro, né? Não, é que eu vou chorar toda vez. Eu vou ter 90 anos, eu vou lembrar disso, eu vou chorar. E ela queria que a gente dormisse. Ela, não, vocês não vão dormir no carro, vocês vão dormir aqui dentro, não sei o que, não sei o que. Ela, o esposo dela, todo mundo, e vocês vão dormir aqui dentro. Não, e ainda eles deram a janta pra gente, ficaram lá conversando. E aí, todo mundo conversando, tentando me acalmar, porque eu não conseguia parar de chorar, nem pra conversar com eles, né? Aí, depois, me acalmei, jantamos, tudo. Daí, eles estavam, a gente ficou falando lá do leite e tal, que eles tiraram. Ainda ela me deu angu, né? Que lá, pra gente, é polenta com leite, ainda comi. Depois, ela me deu café ainda. Não parava mais de comer e tal. Tomamos banho. A gente se sentiu muito em casa, assim. Daí, nessa hora que não deu certo, começou a chover ainda mais forte e tava todo mundo sujo já. Até o pai dele, o tio, todo mundo tentou ajudar, tava todo mundo com lama. E ela começou a falar, ah, desculpa, porque a tua casa, a nossa casa é simples. Ela falava toda hora. Nossa, e a casa dela era linda, né? Linda a casa, linda. É uma casa antiga, mas tudo muito bonitinho. As coisas, o sofá, nossa, casa é linda, 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 muito linda. Talvez pra ela, fogão a lenha é a coisa mais linda. Aí, ela pensa que, sei lá, a gente tá acostumado com uma casa moderna, mas, meu Deus, a gente se sentiu, assim, num jeito que, sei lá. Me senti em casa, assim, porque a gente nunca tinha visto ele, né? E daí, a hora que a gente tava lá fora chovendo, chovendo, daí eu olhei pro Romulo, pra ele, assim, falei assim, ah, pro Romulo, eu falei, amor, fala, quem sabe a gente dorme aqui no carro e amanhã a gente vê. Tento chamar o guincho, eu pensei em chamar o guincho no outro dia. Porque tava chovendo muito já e ele não tava conseguindo, não dava certo de jeito nenhum. Aí, a noite ainda, pior ainda, não tinha iluminação nenhuma. Daí o Romulo falou, né, se não tinha problema a gente dormir lá. Daí ele, nossa, não, se vocês não tiverem com pressa, é até melhor, amanhã a gente vê e tal. E aí, eles abriram a porteira lá pra gente guardar o carro. E aí, ela queria que a gente dormisse lá dentro. Ela foi até pegar uma coberta pra nós. É, não, primeiro ela queria que a gente dormisse lá de qualquer jeito. Daí ela falou assim, não, então, pelo menos, tomei um banho aqui, né? A gente ainda entrou, tomou banho lá ainda, ela me ofereceu mais um café. E aí, a gente foi dormir no carro. E acho que o Romulo não conseguiu dormir bem, mas acho que foi uma das melhores noites que eu dormi no carro, assim. Eu desmaiei, assim. Eu não tava me sentindo tão segura, tão em casa, que eu desmaiei, deitei e dormi. Eu vou ser bem sincero, eu, aquela noite eu quase não dormi nada, não é porque eu não tava confortável. Eu abri a porta do carro de madrugada que parou de chover, eu olhava assim, um silêncio profundo. Mas eles ficaram toda hora falando pra nós. Ah, não, quando a gente tá com dificuldade tem que pensar em Deus, tem que pensar, tem que pedir pra Deus. E eu nunca fui um cara religioso, nunca, nunca, nunca tive nenhuma identificação com religião. Eu nem sei se eu tenho ainda, mas pra mim, aquele dia parece que foi a vez que eu fiquei mais perto de acreditar que alguém cuidou de nós, assim. Porque tudo poderia acontecer aquele dia, tudo, 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 tudo de ruim poderia acontecer. E muita coisa de bom poderia acontecer. A gente prometeu que não ia viajar de noite. Na verdade a gente tava a 20 minutos de São Tomé, 20 minutos do camping. Eu coloquei até no centro de São Tomé, tava a meia hora do centro, mas pro do camping tava 20 minutos. Então a gente tava chegando, e o pneu furou era umas 4 e meia, quase 5 horas, a gente ia chegar tranquilo. E o nosso carro ele é bom na estrada de chão. Mas aconteceu ali, talvez era pra gente conhecer eles, pra gente dar um gás. E eu fiquei a noite inteira pensando, bah cara, você deveria, você precisa querer ficar, você precisa querer parar de viajar. Fiquei pensando, bah, eu preciso parar de viajar, eu preciso ter uma casa, ter um lugar, ter um sítio que eu sempre quis. Ficar parado, ter a segurança de ter uma casa toda noite pra dormir. Aí parece que eu acordei no outro dia e falei, pô, talvez eu preciso conhecer mais pessoas que nem eles. E quando eu acordei, a única coisa que vinha na cabeça era uma frase da Candelária, da família Zap, que a Gabi pediu uma vez pra ela. Como é que são as pessoas do mundo? Ela falou, olha, pode existir pessoas más no mundo, mas as pessoas do mundo geralmente são boas. A maioria são boas. Existem muitas pessoas boas no mundo e, sei lá, eu fiquei pensando, será que eu faria isso por alguém, entendeu? E é mais ou menos essa a ideia de a gente sair viajar assim. A gente fica pensando o que as pessoas fazem por nós, quais são os valores das pessoas. Se fosse o Luizinho que tivesse parado na beira da estrada, naquele mesmo lugar, com o palho dele quebrado, com o pneu furado, será que eu pararia pra ajudar? Eu tenho certeza que hoje eu pararia. Tenho certeza absoluta que eu pararia. Certeza absoluta. Ah, ele pode ser, eu posso parar pra ajudar alguém que tá em dificuldade, que eu penso que tá em dificuldade, mas o cara me assalta, tudo bem. Mas eu fiz de bom coração e a viagem tá mostrando pra nós, assim, que as pessoas de bom coração, elas predominam no mundo e, sei lá, foi uma coisa sem palavras, assim. Foi um negócio incrível que aconteceu. E ainda eu fiquei pensando, nossa, a gente tá numa posição, né, de, a gente já foi muito ajudado, né, em relação a tudo que aconteceu e eles terem cuidado da gente. No outro dia de manhã tinha café, molinho de chuva. Tinha café, molinho de chuva. E aí, na hora que a gente foi se despedir, vou chorar, vou chorar um pouco, vou chorar. Não, não tem problema. Fala, cara. Eu vou falar, calma. Daí na hora que a gente foi se despedir, ainda do namorado, pega o telefone aqui de casa, manda notícia e tal. Então, além de tudo, eles ainda acolheram a gente, não só pra ajudar, mas acolheram de coração mesmo, de querer saber como a gente ia ficar e se preocupar e de que gostaram da gente. Então, isso é uma coisa que fez a gente repensar a nossa vida, né. Primeiro de que tem alguém olhando pra gente, sempre. Eu lembrava muito que a minha mãe, com certeza, ficou orando pela gente lá. O pai do Romão também fica pedindo pra que a gente fique bem, fique seguro. A minha irmã também, sempre. E também a certeza de que tem pessoas boas no mundo, né, e pessoas que fizeram bem pra nós, nos acolheram, e que isso não tem nada que pague, né. É, a gente pode andar o mundo inteiro, sei lá, conhecer um milhão de pessoas, mas de vocês a gente nunca vai esquecer. Nunca, 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 nunca mais na minha vida eu vou esquecer de vocês. E eu vou torcer pra que a gente encontre pessoas, pelo menos, com o coração parecido com o de vocês. Porque eu não sei se é possível, sei lá, ter mais amor pelo ser humano do que vocês tiveram com a gente. Vocês não conheciam nós, velho. Vocês não tinham obrigação nenhuma de ajudar nós. Vocês não precisavam de nada. Vocês foram lá e... Realmente fizeram bem se olhar aqui, né. Então, é... Esse é o desfecho da... Esse é o desfecho da história. Acho que também a gente... A gente ficou alguns dias em Santo Tomé, como vocês vão ver os próximos vídeos. E a gente não conseguiu gravar sobre isso. Nem conseguiu falar direito sobre. Porque... Não conseguia nem contar a história direito. Não é que a gente ficou com medo de chorar. Não, muito pelo contrário. A gente... É ser humano. A gente vai se emocionar com uma coisa dessa, assim. Com certeza, sempre. Mas... Mas porque também a gente tava... É... Vendo o que que... O que que Deus, né. O que que o universo queria mostrar pra gente com isso. E... E se a gente tá vendo no caminho certo. Se a gente tá fazendo as coisas certas. Então... Com certeza, eu também pensei muito que... É... Quando você tem uma religião, né. Mas o que você querer pregar ou falar pra alguém sobre a sua religião. Uma atitude faz com que a gente repense tudo. Então... Além de tudo, vocês fizeram a gente ia pensar demais sobre... Sobre Deus. O Deus que vocês acreditam. É o Deus que a gente acredita agora também. E... E como isso mexeu com a gente de uma forma que... Foi muito além do que um ajuda. Só um dia. Isso a gente vai levar pra nossa vida toda. Então... Muito obrigada mesmo. E... A gente nem tem o que falar, né. Então é isso. Pro pessoal que tá assistindo esse vídeo aqui no nosso... No nosso canal. É... A gente... Quer passar essa experiência pra vocês. Também contar pra vocês. E de uma coisa que era pra ser horrível. Que era pra acontecer uma coisa horrível. Saiu algo muito bonito dentro de nós. E a gente vai levar isso pra sempre. E... De que a gente... Questionou muito sobre continuar a viagem ou não. E... Algo dentro do nosso coração queima pra que a gente continue a viagem. Então a gente vai continuar a viagem. E se você viu esse vídeo. É... Siga o seu coração mesmo. E se você tiver a oportunidade de ajudar alguém. E você se sentir paz. Sente que deve fazer. Faça. Porque você pode estar mudando a vida de alguém. Como a nossa vida foi mudada também. Então... É... Isso é... Isso é o... Isso é a nossa viagem, né. Isso faz parte da nossa história também agora. E a gente quer deixar um abraço muito carinhoso pra toda a família do Luizinho. E queremos dizer que... Quando a gente tava no perrengue, a última coisa que a gente pensava era filmar. É, filmar. Imagine como você quiser como eles são, mas... Imagine pessoas extremamente gostas. É, a gente vai deixar a foto deles aí que a gente tirou no outro dia. É isso. Pra vocês, pelo menos, saberem como eles são. E... Aquela região de Minas, aquelas duas cidades de Minas. São Bento da Abade e São Tomé das Letras. A gente deixou um... Um pedaço do coração lá. E é isso. Que você não vê no próximo vídeo também. Então, acompanha nossos próximos vídeos, as nossas próximas aventuras. A gente espera nunca mais ter que passar por uma situação de dificuldade assim, mas... Ao mesmo tempo, a gente se sente extremamente... É... Privilegiado por ter conhecido essas pessoas. Então... É... Acompanha nossos próximos vídeos, né. Isso aí. Talvez esse vídeo fique muito mais longo do que a gente imaginou. Mas, espero que a gente tenha conseguido passar um pouco do que a gente viveu nesses dias aí pra vocês. Isso aí. Valeu. Até a próxima. Tchau.